Me fez pensar que o bom virou ruim O início tá bem mais longe que o fim O mundo tá de cabeça pra baixo Inverso, desordem, regresso, meu é bem excesso Me fez pensar que o bom virou ruim O início tá bem mais longe que o fim O mundo tá de cabeça pra baixo Inverso, desordem, regresso, meu é bem excesso MC Doug Sarradeira, MC Doug Sarradeira Aê, eu vou mandar no freestyle que vai além, posta foto sarrando no ar Porque na vida você nunca sarroi ninguém É um bagulho meizou, tô tranquilão Eu cheio de gasto na minha improvisação, meu mano Tô tranquilo, eu vou chegar no evento bank sem vacilo Calma que eu não vou gastar pra não tocar no coração Pra você não ficar bolado e não falar que eu não sou mais seu irmão Calma, fica tranquilo É um bagulho muito louco, eu sei que você deu um vacilo É uma porra da improvisada Você falou que ia pular num prédio de 15 de andar pra dar as 15 de sarrada Só que eu falei pra tu Mano, vai tomar no seu cu Aí eu falei, tô tranquilão Se você quer pular mesmo, então vai lá pular do costão Aí eu falei que eu ia, mas eu não fui Você sabe que eu não fui Mas deixa eu te explicar o porquê Não vou explicar nada não, vai se cober Vai vencer nos segundos, MC Doge, direito de resposta Luiz Café, chefe, Luiz Café Mano, você se fudeu, não tá ruim ninguém na vida de pergunta, então como tu nasceu? Não tá ruim ninguém, a sua casa cai Tá tranquilo, MC Johnny, pode me chamar de pai Eu sei, tá suando aqui, meu mano Vai ver no doc, sei que agora é pesado em cima do plano Eu pulei do prédio na improvisada Foi pra dar a sarrada Você pulou, não gostou, ninguém tá falando nada Porra, você tentou suicídio Não, você não pulou, eu falei merda Mulher aqui, eu vi o vídeo Pode pulou Bagulho é doido, mano Sabe aqui que é sem carro Meu mano, se liga aqui no improvisado Você tá ligado que eu posso Não ver se aqui que é bem colado Porque eu rimo com essência Essa é a minha crença Podia ter pulado Não vai fazer a diferença Você tá entendendo? Não vai encostar na humanidade Então troca a base que eu faço Aqui na sagacidade Tô muito chapado, foda-se Coloca pra câmera Esse novo, direito de ataque Eu sigo em cima do plano Preto, cheio de dente Igual um tubarão africano Bagulho é doido, olha só Esse é beatbox, tá ligado Freestyle aqui é sem dó Mano, olha só Que o bagulho é doido, tá ligado De você até tenho dó Meu mano, na moral, não fico puto Olha o crânio do moleque Igual um foda-se de novo Mano, na moral Vai vindo agora, tá ligado Que eu sigo no instrumental Preto, estranho Manda no sapatinho Preto, estranho Igual o xaropinho do ratinho Bagulho é muito doido Deixa logo eu te explicar Mas agora no ratinho Vou fazer um DNA Bagulho é mano Sabe que tu se fudeu Vai fazer o DNA E vai constar que seu pai sou eu Vai treinar porque é bom MC Jones, tá barrado 45 segundos direito de resposta Sou mais velho que você, seu animal Nem se você quiser Aí, aí, aí Aí não, rapaziada Para de graça Tá rimando todo esquisito Hoje o xaropinho chega pra matar o marquito Só pra começar na moral Vai vendo como que eu te mato no instrumental Você falou que é meu pai Para de graça Eu vou te matar agora no meio da praça Eu acabo com a sua vida Tu não é meu pai, porra Que eu saiba, nariz não engravida Só pra gente popular Bagulho é muito louco Eu chego pra constar Porque se liga Ou sou infeliz Muito foda Uma sarrada no ar Bateu com o joelho No nariz Aí é um bando estranho Ser bem mais belo Um bagulho tá louco Eu trabalho com o pavo relo Aí eu vou pro check no proceder Eu só não comi sua mãe Pra não nascer outra merda Igual você Bagulho é muito sério Tu amarela Eu também não comi Porque eu não quis, porra Eu respeito ela Então vamos pro barulho